Em 1983, Guy Bluford, da NASA, quebrou barreiras e fez história como o primeiro astronauta afro-americano no espaço. Sua primeira missão foi a STS-8, lançada do Centro Espacial Kennedy, Flórida, em 30 de agosto de 1983, 40 anos atrás. Este foi o terceiro voo do ônibus espacial Challenger, e a primeira missão com lançamento noturno e pouso noturno. A tripulação implantou um satélite indiano, e conduziu medições médicas para compreender os efeitos fisiológicos do voo espacial. A tripulação completou 98 órbitas na Terra, e pousou na base aérea de Edwards, na Califórnia, em 5 de setembro de 1983.